Olá meus amigos, bom dia, técnico agrícola Ozeias Pessoal, nós estamos aqui na BR-432 aqui na propriedade do seu Valdivino mais conhecido como Pisca aqui na RR nós estamos aqui nessa lavoura de melancia aqui são aproximadamente cerca de 900 covas de melancia e essa melancia está em faixa de dois meses praticamente dois meses e nós já temos aqui melancia com mais de 14 kg aqui ó, melancia com mais de 14 kg então pessoal, isso aqui isso aqui alegra a gente, a gente enquanto extensionista isso aqui faz a gente entender que a agricultura familiar ela é muito importante e a agricultura familiar, ela sem dúvida traz ao pequeno produtor uma renda extra e essa é a nossa alegria, em poder ajudar em poder trocar conhecimento com produtor rural isso é muito bom e aqui eu quero deixar um recado para você você que é produtor rural, você que tem seu lote você que tem aí seu lote um lote hoje aqui na BR-432 varia de 50 a 60 hectares então é muita terra, é muito solo dá sim para você produzir dá sim para você plantar dá sim para você produzir melancia produzir batata doce produzir amendoim, macaxeira, mandioca, milho só basta você querer e meter a cara aqui como prova está aqui, o nosso amigo Valdivino nosso amigo Valdivino ali ele é doente da coluna, tem uma doença mas tem força, tem Deus Deus tem abençoado, ele está tocando aqui esse lote de melancia sozinho praticamente e graças a Deus ele vai ter uma boa produtividade então fica aqui um abraço, que Deus abençoe a todos abençoe você e sua família e vamos plantar, vamos produzir pessoal